É de sonho de bola O destino do sol Veio do eu, perdido em guiçamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gembeira e de ló E essa vida Cumplida E o sol Soca em vida, vida, mora-nosa Senhora em vida, amara-nosa Ilumina-me, disculpa E a minha vida Soca em vida, vida, mora-nosa Senhora em vida, amara-nosa Ilumina-me, disculpa E a minha vida O meu pai do meu Ilumina-me, disculpa Minha mãe, disculpa Perderam-me, disculpa E a minha vida, amara-nosa 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 Hoje eu me sinto mais forte É preciso amor E a minha vida, amara-nosa E a minha vida, amara-nosa E a minha vida, amara-nosa É preciso chuva pra ferir Todo mundo há um dia, todo mundo só olha Um dia a gente chega, todo mundo vai embora A água é o mundo que nós contamos Sua própria história Pra ser inscita até por onde ser capaz Ser feliz Pra ser as manhas e as mãos O sabor das massas e as maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder fluir É preciso chuva Para fluir